E aí, pessoal do Ego, tudo bem? Recebi um convite muito especial. Como vocês podem ver, eu tô aqui na Urca. A gente veio relembrar aqui alguns momentos da novela A Gata Comeu, minha primeira novela. Fazia o Cuca e depois dá uma passeada também pra mostrar o bairro pra vocês. Onde foram as nossas locações. É, eu tinha 10 anos, né? Eu lembro muito, assim, de ser muito divertido. Eu, na verdade, não tinha idade nem maturidade pra entender o que eu tava fazendo ali. Enfim, não era um trabalho, era uma grande diversão. Nuno Leomar, queridíssimo com a gente. O Torrone, enfim, de estar aqui com aquela turma. E eu mantenho contato, assim. Eu fiquei muito amigo do Oberdan Júnior, do Rafa Alvarez e da Juma Martins. Eu mantive contato com esses três. Com esses três. Se xingou, meu pai, eu vou contar tudinho pra ele. Você xingou ele de... De... Eu vim de São Paulo, né? Eu já tinha feito em São Paulo alguns comerciais. Enfim, já tinha começado a minha carreira lá. Eu vim pro Rio em 84, no ano anterior, que o meu irmão foi convidado pra fazer uma novela, corpo a corpo. Tava ali, já nos corredores da emissora. E aí surgiu o convite. Tá vindo uma novela, são várias crianças. Não me lembro de ter feito o teste. Tinha que decorar texto, tinha que estar ali na hora, tinha que colocar uma outra roupa. Então, assim, aprendi a ser profissional. Acho que a disciplina veio daí. Começou realmente na Gata Comeu. E a gente vivia aqui, realmente, assim. A gente se dividia entre Urca e os estúdios da emissora ali no Jardim Botânico. Nem existia o projeto ainda do Projar. Tantos anos, né? 31 anos depois, vivi uma parte da minha vida aqui, né? Um ano da minha vida, praticamente, gravando aqui. Bom, a gente tá aqui numa pracinha clássica da Urca. A gente brincava muito aqui, esperava e ficava aqui num parquinho como esse. Claro que ele já tá bem diferente, já foi modernizado 31 anos depois. Mas o clima é esse aqui. O que vocês estão fazendo nessa pracinha que a gente gravava há tanto tempo? Eu tenho que relembrar os velhos tempos, sabe? A Gata Comeu já reprisou uma vez o Vale a Pena Ver de Novo, há muitos anos atrás. Me lembro de ver um pouco quando passou nesse Vale a Pena Ver de Novo. e vou agora tentar ver mais ainda, ou até gravar, pra ter isso guardado também, né? Tem uma história dessa flauta que a gente tava gravando lá em Angra, fazendo a parte da ilha, e ela molhou, não sei o que aconteceu, e ela ficou meio que desafinada. E eu ficava tentando tocar fora de cena também, pra prender, e as pessoas ficavam enlouquecidas, tentando parar com isso. Eu acho que cortaram a flauta. Acho que em algum momento ela sumiu do personagem. Não, não senhor, dessa vez nunca mais. Limaram. E essa aqui é a igreja, famosa igreja do casamento do professor Fábio com a Jô. Foi aqui, nessa igreja. Eu me lembro que tinha uma casa que era a escola, que na verdade não era uma escola, era uma casa realmente de alguém. A gente gravou bastante ali, tinha essa pracinha, e ruas, assim, fachadas de prédio. Agora eu tô preparando a quarta temporada do Tá No Ar. Ainda tá no cinema o Pets, que eu dublei. Ano que vem lanço mais um filme, Penetra as Dois, que ainda mais. Enfim, tô lendo mais projetos pra cinema, tô com muita saudade de fazer teatro também. É isso. Dia 24 de outubro, de volta, A Gata Comeu no Viva. Valeu! Música